A Universidade Federal de Campina Grande, por meio da Comissão de Processos Vestibulares, publicou hoje o gabarito oficial e o resultado final da prova escrita objetiva do concurso público para a seleção de servidores técnico-administrativos. Foram eliminados do concurso os gabaritos que acertaram menos de 50% do total das questões e menos de 60% do conhecimento específico. A convocação dos classificados deve ser feita até o próximo dia 25.